A Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um em pauta. O nosso programa, ele discute temas importantes para todo o Ministério Público brasileiro, mas também tem como objetivo atingir a toda a sociedade. Portanto, todos os operadores do direito e os demais interessados estão convidados a acompanhar. Nosso em pauta acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, em curtas edições, mas com temas interessantíssimos. E o nosso encontro de hoje vai falar exatamente de ações coletivas em tempo de crise. Será que esse tema nos preocupa? Bom, e para falar sobre esse assunto, nós vamos receber hoje o membro do Ministério Público de Goiás, doutor Gregório Assagra de Almeida. Doutor Gregório, que é pós-doutor, é doutor e é mestre, e traz ainda vários prêmios, hein? E vai falar um pouquinho, então, sobre essa preocupação. E eu vou lhe contar um pouquinho mais na nossa conversa de hoje. Doutor Gregório, seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. Eu queria agradecer a doutora Fernanda Marilena Souza Santos pelo convite, né? Por participar desse importante trabalho da unidade de capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Parabéns pelo trabalho muito dinâmico. Doutor, estou aqui à disposição, com muito carinho, com muito amor, para dialogar com a senhora. Doutor Gregório, quando nós falamos em tempo de crise, nós falamos de várias discussões da atuação do poder público e como ele deve, então, exercer suas atividades no que diz respeito às determinações. Muitas vezes, a determinação do gestor público não é agradável, não atende, ou melhor, não favorece os desejos da sociedade, né? Eu sempre digo que ninguém gosta de ficar em casa, ninguém gosta de usar máscara, ninguém gosta de sofrer restrições referentes, por exemplo, ao isolamento, à quarentena e assim por diante. Mas, muitas vezes, essas medidas, elas são amagas, mas são necessárias e precisam ser tomadas de forma enérgica. Quando isso não acontece, a atuação do Ministério Público ou a interposição de ação coletiva, ela se torna uma atuação indispensável, essa é uma preocupação. Como o senhor enxerga, nesse cenário, a atuação do Ministério Público, nesses momentos? Doutora, eu tenho analisado e estudado profundamente o Ministério Público como uma garantia constitucional fundamental da sociedade. Quando nós compreendemos as normas que disciplinam os direitos fundamentais, eu tenho defendido que as normas são princípios, normas-regras e normas-garantias. Aí nós temos as garantias instrumentais, como as ações coletivas, o habeas corpus, o mandado de segurança, e temos as garantias institucionais. O Ministério Público é uma garantia constitucional fundamental da sociedade na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e uma garantia permanente, portanto, uma cláusula pétrea, em relação a qual incumbe ao Conselho Nacional do Ministério Público essa defesa. E o Conselho Nacional do Ministério Público tem feito muito bem essa defesa do Ministério Público como uma garantia superconstitucional. Um dos instrumentos fundamentais na defesa dos direitos fundamentais da sociedade são as ações coletivas. Para se ter uma ideia, as ações coletivas possuem dignidade constitucional. A maioria das ações coletivas está na Constituição. Elas podem ser compreendidas a partir do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, como garantias fundamentais em relação às quais não é cabível a interpretação restritiva. A interpretação tem que ser ampliativa. E o Ministério Público tem reagido bem com a utilização das ações coletivas na defesa dos direitos fundamentais, especialmente em momentos de crise. Podemos dizer que nesse momento que passamos por essa crise complexa e difícil para todos nós, para a sociedade, para o Estado, para a sociedade econômica e política, esse momento de dificuldade que nós estamos passando, apesar de que não termos no Brasil a prática de um planejamento para situações adversas, isso é algo que nós precisamos realizar de imediato, começarmos a nos planejar para cenários adversos, com estudos de fatos e prognoses, mesmo sem esse planejamento, eu acho que o Ministério Público tem reagido bem, por intermédio das orientações do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo trabalho das administrações superiores do Ministério Público, e em especial pelas escolas, como a unidade de capacitação, que tem debatido os temas importantes e atuais, que possam ajudar e contribuir para o efetivo trabalho do Ministério Público, inclusive por intermédio das ações coletivas na defesa dos direitos fundamentais. Pedro Gregório, o senhor que é vice-presidente do Instituto de Estudos do MP, Democracia e Direito, tem com certeza, e assim também reconheço, a grande importância como ator político, como ator, como agente político, como agente de Estado que o membro do Ministério Público exerce. E nesses momentos, essa condução dos agentes políticos, dos agentes ou servidores que exercem uma função extraordinária, como o Ministério Público exerce, tem também a função de pacificação, a função de orientação social, e a função também de ajuizar a ação quando isso é necessário. Então, na verdade, do diálogo, o consenso e a interposição de ação judicial, na verdade, é uma caminhada, e essa caminhada nem sempre é simples. Então, eu lhe pergunto, entre a reunião, o diálogo e o consenso para a elaboração de um termo de ajuste de conduta para um TAC e a interposição de uma ação coletiva, essa tomada de decisão, enquanto um representante importante para toda a sociedade, não é uma tarefa simples. E qual a escolha, como orientar os membros do Ministério Público brasileiro na sua opinião? Doutora, eu queria agradecer pelo questionamento, que é extremamente importante, principalmente no momento atual de crise em que vivemos. Como eu disse, o Ministério Público é uma garantia constitucional fundamental da sociedade. Os membros do Ministério Público possuem independência funcional consagrada constitucionalmente para identificar as hipóteses de atuação. Por outro lado, os membros do Ministério Público precisam atuar de forma cooperativa, para respeitar, inclusive, à luz do planejamento institucional, o princípio da unidade, porque atualmente a unidade, como princípio constitucional do Ministério Público, não é simplesmente uma instituição sob uma única chefia, mas a unidade de atuação à luz dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais. E nesse contexto do seu questionamento, nós vamos ver que a nossa Constituição, ela consagra dois sistemas. O sistema da tutela jurídica por resolução consensual, está no preâmbulo da Constituição, lá no preâmbulo está previsto expressamente que o Estado Democrático Brasileiro será conformado socialmente pela solução pacífica dos conflitos, está no princípio que rege as relações internacionais do Brasil, o artigo 4º, inciso 7º, ou seja, o Brasil está comprometido externamente com a solução pacífica das controvérsias e dos conflitos, e, portanto, esses dois princípios, esses dois comandos, do preâmbulo do artigo 4º, projetam-se para dentro do país, para as instituições, na busca da resolução consensual, na priorização da resolução consensual. Por outro lado, está expresso na Constituição a garantia da inafastabilidade, que é o outro sistema, é o sistema por tutela jurisdicional, por adjudicação, por liminar, por sentença, que também é uma opção extremamente útil e válida, e necessária, com o aparecimento perante o judiciário, para a propositura de ações e para obter uma liminar, uma sentença. Agora, como? Como a senhora ainda vai fazer essa escolha entre um TAC, entre um acordo, entre uma ação coletiva, uma ação civil pública? Veja bem, doutora, o promotor de justiça, ele tem, e o procurador da República, os membros do interpúblico têm independência funcional para identificar a hipótese de atuação. Não é uma escolha, não deve ser essa escolha, uma opção subjetiva do membro. Ah, não, eu não quero fazer acordo, eu quero propor a ação. Isso não cabe. Daí a necessidade de discutirmos o tratamento adequado dos conflitos, dos problemas e das controvérsias. Qual que é o tratamento? É aquele que é o melhor para a sociedade, é o melhor para os direitos fundamentais, a luz da realidade concreta, a luz das necessidades do direito material. Então, a primeira observação que eu faço, que não se trata, essa opção, essa escolha, de uma escolha subjetiva. É possível o desenvolvimento e a aplicação de testes de fatores para saber qual que é a melhor escolha à luz do caso concreto. Inclusive, o doutor, isso foi objeto da minha pesquisa de pós-doutoramento na Syracuse University, nos Estados Unidos, e nós conseguimos trazer para o Brasil a experiência nas class actions, no sistema norte-americano, onde os tribunais americanos fixam testes de fatores para saber se aquela hipótese é uma hipótese de acordo ou se é uma hipótese de prosseguir para o julgamento, no caso das class actions. Então, nós trouxemos para o Brasil e conseguimos, inicialmente, inserir aqui nas normas da corredoria do Ministério Público de Minas Gerais, aqui onde eu trabalho, sou promotor de justiça em Minas Gerais, e, posteriormente, inserimos nas normas recomendatórias da Corredoria Nacional. Não, nós vamos ver que existe lá o artigo 13 da recomendação da Corredoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, 02 de 2018, existe lá teste de fatores para saber se o acordo é sustentável ou não. Então, vamos dar alguns exemplos na análise da escolha. Se nós estamos diante de um caso para decidir se é ataque ou se é ação de um público em que aquela empresa ou aquele gestor já descumpriu dois ou três TACs, descumpriu acordos, ou tem uma conduta antiética, desrespeitando as normas, é óbvio que eu não sou mais obrigado, como promotor, como membro do Sérgio Público, a negociar naquela situação. Não existe uma segurança jurídica e uma sustentabilidade. Então, aí existe um teste de fatores que indica que seria melhor, já que aquele administrador ou aquela empresa já descumpra acordos anteriormente e não tem mais ambiente para o acordo. Vamos para eliminar para a sentença. Por outro lado, podemos também verificar a realização de estudos de fato se prognose sobre o acordo proposto. Vamos fazer um TAC? Mas, de repente, tem uma lei que está em tramitação que possivelmente ou provavelmente vai ser aprovada que vai alterar aquela situação jurídica. Então, gera uma insegurança jurídica a negociação. Então, é melhor não negociar, é melhor propor uma ação para que possamos obter uma coisa julgada, porque a lei não pode prejudicar a coisa julgada, se está na Constituição. Por outro lado, vou dar outro exemplo. São inúmeros exemplos, existem inúmeros testes de fatores que poderão ser aplicados. Por exemplo, se nós temos já vários precedentes favoráveis à nossa tese e temos uma prova robusta que sustenta, inclusive, o deferimento de uma liminar e provavelmente teremos provável ganho de causa na ação. Então, eu não sou obrigado, como promotor, a negociar, a realizar um TAC que não seja tão bom como eu posso obter em uma liminar em uma sentença. Então, isso tudo se chama tratamento adequado dos conflitos, dos problemas e dos litígios e deve ser seguido para que o Ministério Público atue adequadamente na defesa dos direitos fundamentais da sociedade. Muito interessante, doutor Gregório, perceber que nós temos aspectos objetivos que nos conduzem à tomada de decisão, nesse caso. Não é um critério de subjetivismo, eu acho, eu devo, eu quero, que vai conduzir à escolha, seja pelo consenso, seja pelo acordo, pelo TAC ou pela celebração do TAC ou pela interposição da ação judicial. Eu venho dizendo, doutor Gregório, que o melhor caminho é o do consenso. O melhor caminho, na minha opinião, sempre é tentar conciliar. Claro que tem situações, bem, o senhor esclareceu, quando há um projeto de lei que está para chegar e que vai modificar aquela realidade, quando a própria necessidade do reconhecimento de uma coisa julgada para proteger, inclusive, aquele encaminhamento. Então, tem situações objetivas que favorecem, claro, a interposição judicial. Mas eu percebo sempre que a nossa estrutura do Poder Judiciário brasileiro, ela está sofrida. O Poder Judiciário, ainda hoje, tem uma dificuldade de falta de juiz, falta de servidor, falta de estrutura física em muitos estados. Então, quando a gente pensa que há caminhos alternativos, esses caminhos, eles precisam ser pensados e utilizados. Afinal de contas, o que nós precisamos é solucionar problemas, solucionar crises. Então, o que nós precisamos é resolver. E nem sempre a ação judicial, ela resolve, muitas vezes pela demora, e a demora acaba trazendo uma injustiça e não a efetivação da justiça. Então, acho que é muito importante as suas ponderações quanto a fatores objetivos para a tomada ou para a escolha do melhor caminho. E, doutor Gregório, é interessante perceber o senhor que foi premiado no Prêmio Jabuti, com o livro Direitos Fundamentais das Pessoas, que são, na verdade, moradoras de rua, que são pessoas de rua, em situação de rua. Nesse momento de crise, eu acho que há uma preocupação importante na proteção dos direitos fundamentais dessas pessoas. E, de fato, muitas ações em termos de Brasil, em vários estados, em várias cidades, estão sendo tomadas. Então, o senhor que tem essa preocupação com a defesa dos direitos fundamentais desse grupo social, como o senhor traz a reflexão hoje para esse tempo extraordinário, para esse tempo de exceção? Doutor, é muito boa a pergunta. E, realmente, eu também concordo com a senhora que nós devemos priorizar sempre que isso for recomendável, a resolução consensual, até porque o judiciário está aí sufocado com mais de 70 milhões de processos em tramitação e, realmente, priorizar a resolução consensual quando ela se demonstrar vantajosa diante do caso concreto é um princípio que eu diria até constitucional. Quanto a esse momento em que vivemos, os momentos de crise, nós estamos até lançando um livro, até comentei antes do início do nosso diálogo com a senhora, esse livro aqui, O Direito em Épocas Extraordinárias, que será lançado, provavelmente, no início de novembro, é um livro em que nós enfocamos e analisamos. Eu estou organizando esse livro, coordenando com o promotor justiça de São Paulo, Marcos Stefani, e tem vários autores e nós estamos discutindo justamente essas questões do direito, do Estado, do Ministério Público em situações extraordinárias em momentos de crise. Eu gostaria de ressaltar que nós temos uma Constituição revolucionária, nós temos um novo constitucionalismo. E, como explicou muito bem o grande constitucionalista Paulo Bonavides, que foi assessor na Constituinte, talvez a grande mudança da Constituição de 88, o novo constitucionalismo, da nova hermenêutica constitucional, a grande mudança é justamente a revelação de que a Constituição, ela é direito, que ela é norma de direito fundamental, que ela tem força normativa e que a política deve ser instrumento da Constituição e não a Constituição instrumento da política. Essa é uma questão extremamente importante e revolucionária em termos de hermenêutica. Constituição é direito, Constituição é norma fundamental, Constituição tem força normativa, daí a necessidade de controle, de constitucionalidade. Nesse momento de crise, com mais ênfase, nós devemos olhar para a Constituição e aplicar a Constituição, seguir os direitos fundamentais, principalmente aqueles relacionados à vida e sua existência com dignidade. A vida e sua existência com dignidade é o núcleo central da teoria dos direitos fundamentais, é o núcleo central da atuação do Ministério Público. E nesse momento de crise, o Ministério Público tem que ter um olhar e as instituições do acesso à justiça para as pessoas mais estáveis de vulnerabilidade, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua, os idosos, os deficientes, as crianças, as comunidades indígenas. Essas pessoas em situação de maior vulnerabilidade, elas devem receber uma proteção diferenciada. E, portanto, nesse momento extraordinário, nesse momento de crise, nesse momento de isolamento social imposto pela Covid-19, incumbe ao Ministério Público e às instituições a adaptar os seus planejamentos. O planejamento não pode ser rígido, não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico, ele tem que se adaptar às mudanças e às necessidades sociais. Então, o Ministério Público tem que fazer o ajustamento no seu planejamento, um ajustamento nos seus programas de atuação, nos seus projetos de atuação institucional para priorizar a defesa dessas pessoas estão em maior situação de vulnerabilidade e podem sofrer dano irreparável de vício-reparação. E, nesse contexto, eu gostaria, na próxima discussão, se for permitido, falar um pouco da importância da tutela preventiva, doutor. Olha, com certeza, doutor Gregório, nos interessa muito saber sobre a tutela preventiva. Quando nós falamos, por exemplo, do direito à saúde, é, sem dúvida alguma, uma garantia constitucional e todo cidadão deveria ter acesso ao direito à saúde. Mas nós sabemos que nem sempre o Estado consegue fazê-lo de forma adequada. Eu diria até que, de forma histórica, o nosso país tem um déficit em algumas regiões com relação à prestação desse serviço. E, muitas vezes, medidas preventivas são necessárias para garantir que o serviço aconteça. Em tempos de crise sanitária, as medidas preventivas têm um papel importante. E era realmente esse questionamento que eu queria que o senhor nos colocasse. Qual a estratégia, qual a orientação sobre o ajusamento ou sobre a discussão em termos de medidas preventivas? Doutora, em 2006, no Congresso Nacional do Ministério Público, eu escrevi com a colega procuradora de justiça em Minas, Elan, em Paris, um artigo, uma tese que foi aprovada na ocasião por unanimidade, defendendo que o Ministério Público nem precisava de novas leis, tantas leis. Ele precisava de uma mudança cultural e prática na forma de atuação. Porque o Ministério Público vinha atuando e ainda vem predominando de forma reativa ou retardatária. E os direitos fundamentais, eles exigem mais, muito mais. Os direitos fundamentais exigem uma tutela adequada. E a tutela adequada é aquela que combate prioritariamente o ilícito para evitar a prática, continuidade ou repetição ou para remover o ilícito. Não é simplesmente a tutela de reparação de dano ou a tutela de caráter punitivo, que são importantes. Mas muitos danos sociais na saúde, na vida das crianças, na vida dos idosos, na vida dos deficientes, na vida da natureza, no meio ambiente, são irreparáveis de natura. E o Ministério Público, quando vai com uma tutela meramente reativa e retardatária, não priorizando a tutela preventiva, ele atuou de uma forma pequenada diante da teoria dos direitos e das garantias fundamentais. Portanto, nós precisamos ter uma mudança cultural e uma mudança de prática institucional para separar ilícito de dano. O ilícito é toda conduta omissiva e comissiva contrária ao direito. O dano é uma consequência do ilícito. O que o Ministério Público tem que fazer à luz dos direitos fundamentais? Priorizar o combate ao ilícito, para evitar a prática, a continuidade, a repetição ou para remover o ilícito. Então, por exemplo, não adianta o Ministério Público ficar atuando simplesmente para encher a cadeia de pessoas pobres, já marginalizadas, sem discutir as causas geradoras da criminalidade. Por outro lado, não adianta atuar depois do ato de improbidade administrativa ocorrido se muitos danos que são gerados ao patrimônio público ou ao erário não são irreparáveis de natura. Não é possível, às vezes, você conseguir reparar esse dano causado, porque vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para as políticas públicas em geral, no caso de sonegação, no caso de improbidade e assim por diante. Então, o Ministério Público precisa desenvolver uma inteligência de atuação que favoreça e que priorize o combate aos ilícitos. E vejam bem, o nosso sistema, seja o constitucional, que é maravilhoso nesse contexto, a Constituição fala, inclusive, da inafastabilidade da decisão judicial em caso de lesão ou de ameaça, está no 535, ou seja, ameaça já pode buscar uma tutela jurisdicional, ou seja, pode-se buscar, está fundamentada na Constituição, uma tutela preventiva para evitar a prática de ato contrário ao direito. Por outro lado, nós vamos ver que o nosso novo Código de Processo Civil, nesse aspecto, ele foi riquíssimo, ele foi extraordinário, porque ele consagrou lá no artigo 497, parágrafo único, uma norma que, no meu entendimento, deve ter eficácia de norma geral do sistema, deve projetar as suas diretrizes, não só para tutela jurisdicional, mas para tutela extrajuridicional, inclusive, o CERC 1 deve também atuar nas recomendações, utilizando do parágrafo único do artigo 497 do CPC, esse artigo fala o seguinte, que é cabível o ajuizamento de ação, de obrigação de fazer ou não fazer, para impedir a prática, a continuidade e a repetição do ilícito, ou para remover o ilícito. Vejam bem, doutor, mesmo que não haja comprovação de dano, de dolo ou de culpa, você não precisa comprovar dolo, dano e nem culpa para entrar com uma tutela preventiva. E, portanto, isso é revolucionário em termos de teoria dos direitos fundamentais, daí, daí, porque eu tenho sustentado que esse parágrafo único do artigo 497 é abraçado pela cláusula aberta dos direitos fundamentais do artigo 5º, parágrafo 2º, e passa a ter dignidade constitucional à luz da teoria dos direitos fundamentais, porque explicita uma garantia fundamental, que é a tutela preventiva, explicita mecanismos de proteção. E vejam bem as vantagens, inclusive, em termos de ação civil pública, aí nós vamos falar um pouquinho da utilização da tutela preventiva e ação civil pública. Bastam indícios razoáveis de que é possível a sonegação fiscal, indícios razoáveis de que é possível a improbidade, indícios razoáveis de que é possível a prática daquele início para o Ministério Público, diante desses indícios razoáveis, entrar com uma ação, inclusive uma ação civil pública, pedir eliminar, e obter uma sentença de obrigação de fazer ou não fazer, de natureza satisfativa, em que o juiz vai utilizar de uma cognição simplesmente sumária. Não precisa da prova cabal de que aquele início vai acontecer, basta o indício, o risco, o receio, para, inclusive, obter-se uma tutela preventiva satisfatória por intermédio de ação civil pública. E, portanto, cabe, inclusive, à unidade de capacitação discutir esses temas, debater e fomentar, como a senhora tem feito, de forma extraordinária e maravilhosa, eu tenho sentido os elogios dos colegas aí do Ministério Público brasileiro, debater esses temas, para que a instituição desenvolva uma inteligência de atuação preventiva. Por exemplo, faltou essa inteligência de atuação preventiva, nos casos aqui você dá dois casos, o caso Brumadinho e o caso Mariana. Faltou essa inteligência de atuação preventiva, isso gera danos irreparáveis à sociedade. E, nesse ponto, eu acho que o senhor foi muito feliz, doutor Gregório, em dizer que a atuação do Ministério Público, digo, o papel do Ministério Público, ele deve também ser realizado na proposição de políticas públicas, na proposição para que o poder público corrija ou faça as melhores escolhas. Eu acho que essa forma de prevenir, propondo, sugerindo, contribuindo na realização, e não só no papel punitivo, porque, é como eu digo sempre aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, o papel punitivo deveria ser evitado. E eu acho que o nosso caminho é que a gente não chegue até ele, o nosso caminho é que a gente faça todo o trabalho preventivo para evitar que o dano aconteça, porque depois que acontecer, fica bastante complicado. E o caso de Brumadinho traz uma discussão interessante, que é, efetivamente, não ocorreu, ou a falha, na verdade, na atuação preventiva, mas que um erro traz a correção para outros momentos. E o Observatório Nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público, junto com o Conselho Nacional de Justiça, realizaram no caso de Alagoas, por exemplo. O caso de Alagoas é uma questão de um dano ambiental também muito grande e que, na verdade, alguns bairros da cidade correm o risco de um desabamento e, antes que ele acontecesse, as discussões e a desocupação da área e os cuidados já estão sendo realizados. Então, eu acho que um erro tem que gerar ações propositivas e o Ministério Público está tendo uma atuação muito importante com relação a essas soluções. Então, essa atuação preventiva é indispensável para que as soluções aconteçam de maneira eficaz ou que as soluções aconteçam para atender, efetivamente, os desejos e a preocupação da sociedade. E acho que uma questão que o senhor colocou no que diz respeito à tutela preventiva para a correção, ou digo, para que as medidas sejam realizadas. Então, a tutela preventiva não exige, portanto, o dano, a comprovação do dano, a comprovação de culpa. Ela não tem o papel punitivo, mas ela resolve a questão. Ela traz para a sociedade a solução que a sociedade precise. Então, acho que é fundamental essa sua consideração. E dito, então, sobre a tutela preventiva na ação civil pública, acho que o senhor também tem algumas considerações importantes para nos fazer. Mas o nosso tempo já está quase completando, senhor Gregório. Então, eu queria lhe pedir que faça as suas últimas considerações. Vou lhe dar, assim, alguns minutinhos para que o senhor faça aí as últimas colocações sobre esse tema da preventiva. Doutora, eu queria agradecer demais pela atenção da senhora e pelo carinho da sua equipe, do Dani Salles, do colega do MP, da Olga, de todo o trabalho. E, em relação à tutela preventiva, ela é a mais genuína forma de proteção jurídica no Estado Democrático de Direito, porque ela realmente evita, pode evitar de forma potencial a ocorrência do dano, muitos danos irreparados. Em caso de ação civil pública, sempre que possível, o Ministério Público e os leis estimados para a ação devem priorizar a tutela preventiva, formular pedido de tutela inibitória e tédio de remoção do list. Inclusive, cabe ao Ministério Público e aos leis estimados fazer a análise concreta se aquela hipótese comporta acumulação de pedidos. Veja, meu bem, doutor, em determinados casos não é recomendar você acumular um pedido de tutela inibitória preventiva com tutela ressarcitória, porque a tutela ressarcitória, ela exige uma prova cabal do dano. Ela vai ter que ter perícia para aprofundar a análise na certeza do dano e da dimensão do dano. A tutela inibitória basta um indício razoável e ilícito. Portanto, nem sempre é recomendável acumulação de pedidos. Muitas vezes é melhor você mover uma tutela inibitória e aquele dano que já ocorreu, você move uma outra ação civil pública ressarcitória, porque, se não, demorará muito para finalizar a tutela preventiva inibitória para, por exemplo, evitar a repetição do início, a continuidade do início. E, realmente, essa análise precisa ser feita diante dos casos concretos. Quanto às políticas públicas, realmente, inclusive, nós vamos ver a recomendação da Corredoria Nacional do Ministério Público, recomendação número 02-2018, lá no artigo 19, ela tem standards de performance em políticas públicas para o Ministério Público, que essas diretrizes de boa performance valem muito para esse momento que nós vivemos. Ou seja, de como ter uma atuação com o Poder Público articulada, priorizando o consenso, priorizando recomendações à luz dos direitos fundamentais, como evitar, simplesmente, a propositura de ações individuais, quando é possível, em uma ação coletiva, você combater a dispersão das vítimas, você diminuir a sobrecarga do judiciário, você evitar decisões conflitantes, você garantir a observância do princípio da igualdade, você garantir a economia de tempo, despesas e atos. Então, nesse contexto, eu gostaria de ressaltar a importância, inclusive, dessas medidas de tutela coletiva, seja jurisdicional ou extrajuridicional, para ampliar, inclusive, a legitimidade constitucional das instituições do acesso à justiça, inclusive a do Ministério Público. Bom, assim, doutor Gregório, nós agradecemos a sua participação no nosso programa em pauta da Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. O nosso em pauta de hoje tratou sobre as ações coletivas em tempos de crise. E nós recebemos o membro do Ministério Público de Minas Gerais, doutor Gregório Assagra de Almeida. Doutor Gregório, muito obrigada pela sua participação e pela sua contribuição nessa discussão que é tão importante no que diz respeito à atuação do Ministério Público, à atuação dos gestores públicos em tempos extraordinários. Então, muito obrigada pela sua contribuição no nosso encontro de hoje. Gostaria também, nessa oportunidade, agradecer a todos aqueles que participam para que este encontro aconteça. Agradecer o nosso membro auxiliar da Unidade Nacional de Capacitação, Dani Salles. Agradecer a nossa equipe, a Olga, o Vladimir. Agradecer a equipe de tecnologia do Conselho Nacional, assessoria de comunicação e todos aqueles que contribuem para a realização do nosso programa. E lembrar ainda que o nosso em pauta acontece todas as quintas-feiras, em curtas edições, pelo canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público e também pelo IGTV, a partir das 10 horas da manhã. Agradeço ainda a presença e a participação de todos aqueles que já nos acompanham nos nossos programas e contamos com todos vocês na nossa próxima edição. Muito obrigada e até a nossa próxima oportunidade. Obrigada.